Meu nome é Rafael Sajin, eu sou de Ibirubá, aqui do Rio Grande do Sul. Eu descobri a V4 quando eu estava procurando por Growth. Eu me apaixonei por esse termo e vi que eu me encaixava nos quesitos que o Growth engloba. Então, em pesquisas de conteúdos, acabei encontrando a V4 como uma referência aqui do Brasil em Marketing Digital e Growth para as empresas. Bom, então, depois que eu descobri a V4, eu primeiro acompanhei todo o Instagram da V4, o conteúdo que a V4 trazia para a gente. Comecei a seguir, acompanhar, eu vi a autoridade que a V4 trazia. Principalmente, enxerguei como uma empresa pioneira aqui no Brasil. No curso, eu notei muita intensidade. A intensidade da própria V4, ela trouxe para esse curso, porque é um conteúdo que agrega muito valor e é um conteúdo que a gente absorve de uma maneira muito intensa. Então, eu experimentei a V4, a intensidade dela, logo no início do curso. Ao longo das atividades, eu percebi que realmente era um curso que era diferenciado. Foram 60 dias de curso online, mas esse intensivo aqui presencial realmente é a virada de chave quando tu percebe que aquilo pode mudar a tua vida e vai mudar a minha vida. Porque eu acredito na V4 hoje, principalmente pela vivência que eu estou tendo aqui. O meu objetivo aqui sempre foi draftado. Para ser draftado, eu me apaixonei por essa ideia de draft, porque eu acompanho a NBA, acompanho a NFL. E, pô, quando eu percebi que eles realmente estavam fazendo isso, já foi um diferencial para eu tomar essa decisão. A partir do momento que eu estou aqui dentro e faço o curso, o meu objetivo é passar, é ser draftado. Mas, eu ainda não sei o resultado. E, mesmo não passando, eu acredito que foi um diferencial eu estar aqui e, com certeza, mudou a minha vida. Porque todo esse conteúdo agregou. E, se eu não entrar na V4, com certeza eu vou abrir um negócio e utilizar todos os métodos do V4 ao meu favor. Porque, cara, marketing digital, o método V4, tudo que engloba isso, com certeza é fundamental hoje para uma empresa vender através da internet. Então, hoje eu sei o passo a passo a ser seguido para eu realmente ter uma empresa que eu possa vender dentro da internet. Com certeza eu indicaria o curso, principalmente para as pessoas que eu enxergo um potencial em trabalhar na internet, em marketing digital. Pessoas que são empreendedoras, pessoas que têm uma visão a longo prazo, porque é um negócio presente, é um negócio de agora, mas também é uma perspectiva muito boa para o futuro. Então, eu indicaria para os meus amigos, que eu vejo um potencial muito grande. Eu indicaria alguns familiares e indicaria para as pessoas que talvez estejam me assistindo agora e que estão em dúvida sobre o que elas realmente querem. A V4 vai te dar uma noção sobre marketing digital, sobre vendas principalmente, sobre gestão, sobre emoção e sobre empreendedorismo, sobre vender. O mercado em si vai trazer as respostas e a V4 é um método muito importante, que agrega muito valor e eu acredito que eu indicaria para essas pessoas. A